Hello students, good afternoon, how are you? Como vocês estão? Ai, que saudade de vocês, eu espero encontrá-los todos bem, eu espero que vocês estejam bem. E aí, too much cold? Cold, very cold. A teacher separou essa atividade que vocês estão vendo, que não é do book de vocês, mas é para a gente treinar um pouquinho sobre o weather, ok? How is the weather? Como está o clima? How is the weather? Is today rainy? Yes or no? Is today windy? Windy? Yes or no? Is today cold? Yes, cold, very cold. Is today cloudy? No, is today snowy? No, está quase, né? Mas não está no snowy. Is today hot? Hot? No, teacher, não está hot. Is today sunny? Não sei. Yes or no? Depois, agora que a gente já revisou, né, que a gente já viu como que está o weather, o clima, Nós vamos voltar para o nosso book. Hoje nós temos uma story. Let's see. Ah, Pupius Booking. Pupius Booking. Page 44. Yes, a story. Let's pray. Vamos começar a nossa aula fazendo uma oração? Vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que estamos juntos realizando a aula de inglês. Let's go. Hello, God. Good afternoon. Boa tarde. Please. Por favor. Bless this day. Abençoe este dia. And thank you for this day. E obrigada por este dia. Amen. Very good. Vejam só. Nós vamos começar, então, com esta página. Nós vamos colocar a date de hoje. Os alunos da teacher Cleonice vão fazer a aula dia 22 do 6. Não é mesmo? Isso. E os alunos da teacher Liliane vão fazer essa aula no dia 23 dos... 22 da tia Cleo e dia 23 da teacher Liliane. Isso mesmo. E depois, na quinta-feira, no dia 24, nós teremos outra aula de inglês. Que maravilha! A teacher vai pegar o áudio para nós ouvirmos essa story. Where's Polly? Eu acho que eles estão brincando. Estão fazendo uma brincadeira, não é mesmo? Ah, muito bem. Where's Polly? Where? Polly? Polly? Where's Polly? Where? Where's Polly? Let's listen. Pay attention. Listen. Let's listen. Pupil's book, page 44. 5. Where's Polly? Where's Polly? 1, 2, 3, 4 Hmm, where's Leo? Hmm, oh, hello Leo, oh, hello Leo, hmm, where's Mike, where's Mikey, hello Mike, hello Mike, now, where's Polly, where's Polly, oh, where's Polly, where's Polly, where's Polly, hello, Tina, I'm here, oh, yes, Polly, ah, Polly, shh, olha só o que essa turminha está fazendo, play together, todos estão brincando juntos, play together, play together, wonderful, vejam só, nós temos aqui também, além de encontrarmos a Dina, a Polly finalmente appeared, Fred, Mike, é de Leo, não é mesmo? Yes, agora nós vamos pegar alguns stickers, vocês lembram que nas aulas passadas nós estudamos os numbers? Pois é, nós estamos nessa unit, nessa unit nós estudamos os numbers, mas nós estudamos os numbers até o 4, primeiro até o 4, 1, 2, 3, 4, wonderful, que maravilha, 1, 2, 3, 4, teacher, tem alguma coisa errada? Estão faltando algumas partes, alguns numbers, esses numbers que estão faltando, vocês vão pegar lá no final do book, vejam lá, será que é o number 1, number 2, number 3, number 4, peguem os numbers, os números que estão faltando para a gente completar, ok? Very good. É, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos watch this story, let's watch, vejam só. Eu vou colocar o áudio separado, porque o áudio do computador não fica tão alto, não fica tão bom, tá? Então eu vou mostrando para vocês e vou deixar o áudio do computador baixo, tá bom? 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 3, 4. Hmm. Where's Leo? Oh! Hello, Leo! Oh! Hello, Leo! Hmm. Where's Mike? where's mikey? hello mike oh now where's polly? where's polly? hello gina i'm here i'm here yes excelente agora que a gente já assistiu o movie vamos conversar um pouquinho sobre esta story let's talk about look where's polly? mike leo and polly hide ok? eles se esconderam while gina was looking for yes gina foi contar para depois procurá-las não é mesmo? isso vejam só quem foi o primeiro a ser encontrado pela dina? leo very good and next mike e por último a dina ela ficou procurando 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 pela polly onde que estava a polly? polly was fly 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 e finalmente a polly apareceu e então a dina ficou feliz porque ela já não sabia mais por onde procurar a polly polly was fly estava voando fly agora que vocês já colocaram os adesivos nessa página ficou completa a nossa atividade e nós vamos terminar a nossa aula com essa colagem vamos repetir one two three four além dos numbers vamos também repetir as colors red blue green yellow pretty good eu adorei ver vocês fazer essa aula juntos eu quero ver a foto de vocês se vocês quiserem mandar áudio se quiserem mandar vídeo fico muito feliz em receber eu adoro os vídeos de vocês mwah kisses bye bye